Fala aí Natal, Natal na cadeia. Dois homens foram presos depois de serem fragrados com um carro furtado. Um dos suspeitos disse que não sabia de nada, pois apenas pegou uma carona para comprar cerveja. Vamos tentar entender se a polícia aceitou isso ou não. Balança aí. O carro dos dois suspeitos foi visto no anel rodoviário transitando de forma imprudente. Guardas municipais que faziam patrulhamento de rotina viram o veículo e foram atrás. A guarda municipal ia passando ali no anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro e perceberam que eles estariam desigzagueando na pista e assim em altíssima velocidade. Então eles desconfiaram da conduta e começaram a persegui-los. Empreenderam fuga e tudo mais, mas depois foram dominados porque o restante da guarnição os ajudou. Antes de se entregar, os dois suspeitos teriam tentado fugir a pé e foram contidos pelos guardas. Ronald Benedito dos Santos, de 24 anos, acabou se ferindo no ombro e joelho e precisou ser medicado. Ele tem outra versão para os ferimentos. Isso é porque na hora lá que ele freou o carro, aí foi, não foi, desceu do carro, eu fui e escorreguei logo assim na calçada com o meu chinelo, tanto que eu até perdi meu pé de chinelo. Tanto Ronald quanto Gabriel Christian Pereira de Faria, de 20 anos, tem passagem por tráfico. Infelizmente, todos dois, muito novos, mas todos dois já são prontoriados por tráfico de drogas, todos os dois. O veículo onde eles estavam foi removido para um dos pátios do Detran. Era um siena que foi cortado dia 21 agora, de dezembro. Apesar da ficha criminal, Ronald Benedito dos Santos disse que apenas pegou carona com o Gabriel. Eu estava bebendo lá, em casa lá, com a minha sogra, com a minha esposa, aí a cerveja foi, acabou, ele foi e estava lá com o carro, andando com o carro lá, eu fui pedir ele para ir comigo lá no bar comprar uma cerveja. No que eu fui, foi, aconteceu o que aconteceu, eu não sabia o cara roubado, não. Você não tinha nem entrado dentro do carro. Emocionado, Ronald disse que o filho estava esperando ele em casa para a festa de Natal. Eu tenho dois anos, meu filho estava me esperando para me matar um porco lá, que eu comprei lá. Eu tenho nada a ver com isso, não.